Esse 3C é o que, fi? Dá uma olhada nele, galera. Olha lá, filma o monstrinho pra vocês ver, fi. Filma lá, 6E, olha lá. Salve, galera, no canal Upload Jacarei. Tamo aqui na Milona, né, fi? A Milona aqui, que é a guerreira da história. Que é guerreira, fi. Que é guerreira. Galera, hoje nós vamos aprontar uma mais filé. Nossa, vou rir demais, fi. Vou rir demais, dá conta. Vou ligar pro Juninho. Ah, antes de tudo, tá? Sexta-feirona, domingo, eu vou estar dando um rolê lá no Cacareco, tá, galera? Gincana, dia 26 agora. Sexta-feira hoje. Sábado, domingo. Domingo, a partir das 13 horas, eu vou estar lá no Cacareco, tá? Então cola lá pra você comprar o bonézinho piloto de jacaré. Leva o dinheiro, tá, galera? Leva o dinheiro. Você comprou um bonézinho piloto de jacaré. Galera, tamo andando aqui, ó. Tamo aqui na Bernardo Saião, que é aqui em Goiânia. E vou ligar pro Juninho aqui, zoar o plantão dele. E vamos ver que nós vai instalar um jato no carro novo que ele comprou. O que que é esse jato? Vocês vai ver aí agora no vídeo, velho. Vocês vai chorar de rir. E nós vamos trolar os mecânicos, tá, galera? Vamos trolar os mecânicos aí. Chegar nas oficinas hoje aqui em Goiânia, que é sexta-feira é feriado. Aniversário de Goiânia. Mas tem oficina aberta, né, Fih? Então chega lá e bora ver pra vocês verem aqui. Vou ligar pro Juninho aqui. Aí, rapaziada. Eu vou ligar pro Juninho aqui agora. Nós vamos armar uma hoje. Bora ver o que que vai virar. Colocar aqui no... Bora ver aqui. Fala, Zarói. Ô, trem horrível. Gorro do cagão. Tá, amor. Me respeita. Tá dormindo, né? Tá, cara. Tá. Moço, deixa eu te falar um negócio aí, Fih. Dá uma olhada no horário. Já é 3h33, Fih. Quem ganha dinheiro na cama, você sabe o que que é, né, Fih? Aham. E eu dormi que hora? Uai, você tá trabalhando é de guincheiro ou de apresentador de colchão? Seu nariz, Fih. Renatinho, fui fazer um serviço pro Renatinho. Que que é? Fui fazer um serviço pro Renatinho. Ô, deixa eu te falar um negócio aí. Que 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 aconteceu com ele? Vai, foi pra beira do lado, chegou lá, o carro estragou e mandou levar uma reserva e trazer o carro estragado. O cara, quando tem dinheiro é diferenciado, né, véi? Pô, você, pô, passa lá em casa, lá, pega o carro, traz aqui pra mim, pega o estragado e leva de volta com a empresa. É, véi. Chegou lá, é só desgatando, eu tô desgatando, gente, que duro e foi no outro. Ô, Juninho. Ah? Cadê o não, cadê o não? Vai, tá aqui. Bora instalar o jato nele aí pra nós fazer o vídeo? Vai, demorou, véi. Será que vai ficar bom pra andar? Uai, bora ver então, hein? Vai, demorou, tá? Então desce lá pra casa, lá, que eu tô te esperando. Não, terminar de tomar banho aqui, eu vou. Então tá rocha, fi. Até você lavar esse corpo gordo seu aí, hein, fi. Ah, não, moço. É colesterol demais, moço. É colesterol demais. Ah, eu sei que é só traga, véi, fi. Deixa eu te falar, então eu tô te esperando, tô subindo lá pra casa. Ah, demorou, problema, eu tô indo. Seu que é difícil, né? Tô indo, tô indo, tô indo. Ah, tô indo, de baiano. Tchau, obrigado. Tchau, tô indo. Galera, ligamos pro Juninho aí, vocês, viu? Bora lá, eu tô caminhando lá pra casa agora. Arzão, gelando aqui na nave, né, fi? Que a nave aqui, o ar gela. Gelando mesmo. Se tiver aqui, eu só tenho que blusinha de frio ali atrás, fi. Que gela, fi, que gela. Então é isso daí, galera. Você que não tá inscrito no canal Piloto Jacaré, não tá acompanhando o Zero In, se inscreva no canal, ativa o sininho e já deixa aquele like nesse vídeo nervoso agora. Lembrando que esse final de semana vai ter jeito de você comprar o bonezinho Piloto Jacaré. Tá? Eu vou tá dando uma volta no Omegazão Bala de Prata lá no Cacareco e quero vocês lá, junto comigo lá, tá bom? Então bora lá, chega lá em casa, lá no encontro com o Juninho e é aquilo tudo, tá? Bora lá. Dá uma olhada aí, CZ, galera. Chegando aqui em casa, o Juninho aqui, ó. Olha, fi, eu ainda vou arrebentar o povo. Vai acabar com a água dos gramas. Galera, dá uma olhada pra você ver, fi. Nós já armou um esqueminha aqui, fi, ó. Nós vamos nas oficinas. Dá uma olhada, você vê. A força tem. Tá bom, vai gastar água, tu. Primeiro que não vai pegar é o pé de chulé. Eu já liguei pra ele e tá lá, Juninho. Vamos pegar a garrafa 2 litros lá e encher a água quando a gente deixa o cabra sem água. É, tá, fi. Você vai entender não, fi. Na cara. Deixa eu ver se tá no rumo da cara, vê aí. Tá, tá certinho. Bora lá, galera. Aí pede pelo... Ô. Liga o ar, hein. Desculpa, pera aí. Tem... Tem... Ai, meu Deus. Tá tirando, né? Tem que tirando. Que é o não completo. Gordinho, mas tá cheiroso aí. Você tava cagando agora? Não, amor. Porque você ia cagando. Tá cheiroso. Ó. É um milho, né? Aí tem a baleta, né, fi? A gente tá tirando. Olha lá. Todo dia eu vou lá no shopping, peço uma amostra grátis. Olha lá, Peter, que ele é ninja, fi. Cadê o ano milho? Olha lá, ó. Nossa, assim, é uma e-veaca, hein? Galera, tamo indo lá no pé agora. Entramos aqui dentro da naça espacial. Pensei que não tinha ar, mas tem. Deixa eu te falar um negócio pra você. Isso aqui é o guerreirão, né, fi? O não... Que faz quantos quilômetros? Tá fazendo em média de 30, né? Então, pronto, fi. Bora chegar lá no pé zoando ele, fi. Quero até ver o que vai virar. Ó, solzão tá rachando, fi. É bom que dá uma refrescadinha, fi. Dá nada, não. Ô, ô, será que nós ia sem fazer, fi? Você não tá entendendo, não, fi. Um dia que tá na oficina... Um dia que tá na oficina, tá tentando os outros, moço. Os gordos aqui, ô, sete... Ô, só foi eu começar a andar com esses gordinhos aqui, fi. Olha lá pra você ver. Feriado, né? Feriado, né? Tem que descansar também. Não, moço. Você fez um serviço ontem, dormiu o dia inteiro. De jeito nenhum, não é pra frente, não, fi. Saio de casa meia-noite, cheguei em casa às 5 horas da manhã, mãe. Oi. Guincheiro, né, fi? Deixa eu te falar. A vida de guincheiro sai difícil com o trem, fi. Nessa hora a mulher tava com quem? Fala pra mim. Dormindo. Tadinho. Galera, então é desse modelo aí. Tamo indo lá no pé. Chegando aqui no pé, vocês pegam a visão, fi. A aguada no peito, se der certo. Bora ver. Galera, tamo indo lá no pé. Mas o pé é um cara muito veaco, fi. Muito veaco mesmo. Na hora que vem que tá filmando, ele vai cismar da mão. Mas quem tiver lá, nós vamos manhar, fi. Nós vamos manhar quem tiver lá. Bora lá ver o que que vira. Aí, galera, tamo chegando aqui no pé de chulé. Vamos ver, bora ver aqui se ele... Você vai cair nessa. Bora ver aqui. Tomara que tem nenhum carro lá na porta, né, velho? Só para o custador. Viu o bebêzinho aí, fi? Chegando no pé aqui, ó. O pé que fica aqui, bem pertinho do CSU, galera. Dá um bico pra você ver. Aqui, ó. Virou aqui. Ó o tanto de jeito que tem aí. Ó o tanto de jeito que tem. Bora ver aqui. Ô, pé. Ih, tá bom, hein, fi. Agora tá bom. Essa aí dá um... Não, queria que o pé olhasse o negócio aqui. Cadê? Tá lá dentro. Ô, pé. Chega aí, rapidão. Só deixar aqui, trem, hein. Lê, vem o cabeça de abóbora lá. Dá um enraço pra vocês aí, galera. Traz o lanceiro, meu chegado. Essa roda aqui tá fumaçando. Dá uma enraço pra você ver o que é aí. A roda da frente aqui. Ré e quarta. Não, moço. Tô falando sério, velho. Não vou te bater, não, velho. Não, sério, velho. Tô falando sério. Vai lá, filho. Vê se é o negócio do trem aí, de rocha. Inclusive, tem cheiro de animação, hein. Ih, olha aí, velho. Os caras traíram demais que você, velho. Que cara é, hein. Eu tô com a foda, sei lá. Não, moço. Tô falando sério, velho. Tem como você olhar o trem pra mim, não? Desce do carro que eu olho. Não, vou descer, então. Você tá achando que é sacanagem. Olha aí. Tô falando sério. O Meliãs também. Tô falando sério, velho. Porque dá pra maçã do galinho, velho. Tô falando sério, velho. Tô falando sério, velho. Tô falando sério, velho. Eu também, velho. Aí como é que vai filmar agora pra você? Você bateu em quê de ré? Não, moço. Eu tô puxando a ré primeiro e bateu, ó. Tô falando sério. Os caras estão achando que... Curtindo, filho. O que que tem? Pra assustar pra dar uma mão de olho. Não, que ponto de olho que a gente... É doido, hein? Ó o arzinho ligado. Aqui tem ar, filho. Pega aí. Não, não. Meio que é que eu sei e saio. A gente funciona. Olha lá, foi eu, não. Tô com o negócio aqui na rua. Vou colocar aí, então. Você tira a roda aí do lugar. Você me pressou o macaco, então? Tô falando sério, pô. Eu tô achando que eu tô curtinho. Caré. Ô, velho. Ai, ai, ai. Ô, sabe eu que eu sou os arões. Que é o carro que a gente pensa que eu tô... Tô indo até pra você, pé de rocha, filho. Vem, faz o quê? Quarta-feira, querida? Mas você me pressa o macaco, capitão, hein? Não, pera aí, pera? Vamos lá. Ah, vacilha. Achei que eu sou uma vacilha, tá? Ô, você é traíra demais, filho. Eu sou traíra. Vem me chamar, tá aí, eu sou traíra. Vou lhe moer mais um, filho. Eu tô entendendo, não, filho. Toda hora. Já deu uma guarda no peito, um ali. Chegou... Olha lá quem moeu lá, olha lá. Sempre o sapo que cai, filho. Olha o que você vê. Que cadeira, velho. Olha lá. É moeiro todinho. Não, bobeira. Olha aí, galera. O pé, o pé, como é um cara mais inteligente, pesurado, sabe fazer os treinos, não cai não, né, pera? Você é doido? Não cai na minha, não, né? Eu tô fora, né? Faz a florela aí, filho. Olha lá. Olha o mate dele, liminho, filho. Olha lá, pra você ver. Bora descer aqui rapidão na galera aqui, deixar o saco de todo mundo e... Aquilo tudo. Ó, para aí, filho. Nós foi ali pra pegar o pé, meu pé veio aqui. Não caiu, mas aí teve um bobo lá que caiu, né? Bora ali agora pro próximo, filho. Bora ver se o próximo cai ali. Passar em outra oficina agora. Nós só vai nas oficinas hoje, filho. Feriado, nós não tô fazendo nada, né? Aquilo tudo. É, foi já começar a ver, gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o tempo tá aberto, fechado, tá? Deixa eu ver. Fechado. Galera, agora nós tá indo lá no Monstrinho, hein? Vê se nós pega ele. Bora ver se dá certo aqui. Tamo chegando no Monstrinho aqui, tá? Dá uma olhada, galera. Tamo chegando aqui no Monstrinho. Monstrinho aqui, ó. Dá um bico pra você ver. Ô, Monstro. Fala, o barulho. Sabia que você ia estar mexendo nesse trem seu aqui, fi? Dá uma olhada nele, galera. Olha lá, filma o Monstrinho pra vocês ver, fi. Filma lá, vocês aí, ó lá. Saiu pra fazer maldade aqui, ó. Hoje foi, fi. Hoje tá aqui tudo, fi. Vocês saiu pra fazer maldade? Hoje eu vou mostrar o terceiro, poxa. O terceiro é troncha, é. Sabia, mas que de uma coisa tinha maldade. E o trem é turbo, fi. Até o jetão d'água aqui do carro é turbo. Cê é turbo. Galera, olha aqui o Monstrinho, a cara desse cara de cu aqui, fi. Cê viu aí, o cara vem fazendo maldade. Sabe por que eu vim fazer isso com o Monstrinho, galera? Porque ele não toma banho. Então eu vim cá dar um banhozinho, hein? Vai amanhã, porra. Sabe amanhã. Só sabe, né, né? É, só sabe. Então, galera, é isso aí. Se inscreva no canal aí, ativa o sininho e o Monstrinho foi o próximo. Bora ali que nós vamos pegar o outro bobo ali. Bora, bora! E aí, gordinho, moiamo o trouxa do beijo lá do Monstrinho. Agora nós estamos indo lá no salaminho, fi. Salaminho vai dar um trabalho, que eu parar a presa dele tem que limpar, né? Vai passar. Mas no GPS aqui tá dando 40 quilômetros. Moço, o cara parece que mora lá no... Moço, ele mora em outra cidade. Nem tanto que hoje é feriado na minha cidade, mas não dá dele, né, não? É verdade. Bora lá, galera. Aqui tá tudo aberto, até o Banco Bradesco. Aqui até os bancos tá abertos, lá na minha cidade tá tudo fechado. O interior é isso aqui, moço. Cê tá doido. Bora lá, fi. Chegar lá no salaminho, zoando ele, falando que tá fazendo um vídeo pro canal. E água na cara, fi. Desses mecânicos que não gostam de tomar banho, fi. É tudo porquinho, fi. Cê viu o Monstrinho aí, né? Bora ver aqui se não vai espetar quando manhar ele. Já estamos chegando aqui no salaminho. Bora ver se tá aberto ainda aqui. Falei, peguei, ia vir aqui mais cedo. Acho que tá. Ó, o carro dele aí na porta, bora ver aqui. Alô, aqui tem uns projetão top, fi. Ó lá pra cê ver. Chega aí, ó. Vai tá aí, ó. Ó. Salaminho. Chega aí pra nós fazer uma entrevista aqui, meu parceiro. Ó lá, fi. Só as na filé aqui, fi. E esse é o manguezão aqui? É seu, é? Vou pegar o C agora. Hã? Vou pegar o C agora. Dá uma olhada pra cê ver. Eu vou andar sem motor e vou peitar o C. E mais um trouxa. Mais um bombo lá. História do jato. Ô, e a caméria, fi. Deixa eu te falar um negócio aí. Hoje eu tô no projeto jato d'água, fi. E desmontou. Ó lá, cê não toma banho, fi. Vem cá dar um banho no seu aí. Vai agarrar pra mulher. Ó, vai vir, fi, ó. Eu queria que pegasse ela no para-brisa de 11, 13 aí, fi. Fez um novo, hein? Ó, clima novo. Aquele dia da entrevista tá arquecendo, não, fi. Tá ganhando a baleta, hein? Tava esse aqui, hein? Esse aí, como é que foi? Ué, tudo tem que ser novo. Você troca até os dentes. Ó lá, fi. Ó lá, gente. Aí, galera. Eu dei bem mais em um aqui, fi, ó. Só uma olhada. Que leve, fi. E esse amigazão aqui, fi? É o meu primo. Rapaz, mas é bonito, hein? Não, né? Tô achando do raião, ué? Você não roubou o dedo pra desmontar, não? Não. Bora ver aí, galera. Aí, mais um aqui. Salaminha. Já que você não tomou banho, a gente quer dar um banho em você, fi. Cadê o Tiago que tá aqui, não? O milagre é esse? Só amanhã. Amanhã ele tá aí. Aí, ó. Tiago, um turbuló vivo aqui, galera. Deixou o link do canal dele aí abaixo. Aqui o patrocinador. Tudo o cara pagou a coca, ó lá. Quando você chegou, ele trouxe a coca. Aí. Quem comprou essa coca aí, meu parceiro? Aí, ué. Porque se for o iuro, cura até câncer. Até o oi é reto, fi. Menino. Aí é miserável, menino. Miserável? É miserável isso. Bora ver aqui, galera. Olha, funcionando, fi, ó. Vamos ver. Aí, galera, ó. Queria ter dado a jatada, era na orelha dele, fi. Mas, galera, então vamos ali agora, ver se nós pegamos o pai do salameiro aqui. Ele é mala. Ele esconde as peças e fala que não tem. Então, vamos lá ver se nós pegamos ele agora. Vou dar uma jatada d'água nele. Bora lá. Bora lá, fi. Ô, salameiro, como é que faz pra chegar em Goiânia, melhor aqui? Eu sei reto aí, mano. Eu sei lá no Curitiba. Como é que é o nome da cidade? Aqui? É. Goiânia também. Ah, não. Para, moço. Bora, galera. Rapaziada, então, finalizamos o videozão aí. Fomos lá no presuntinho. Ele não tava lá. Eu e o gordo aqui, ó. Tá com colesterol meio alto, né, fi? Gordinho. Não tem freio de mão, então não tem jeito. Como é que é? Vocês podiam ter manhado os caras ali, Juliana, não, velho. Tá bom, tá bom. Vocês podiam ter manhado os caras ali, velho. Não sei a paz. Ei, gente, devia ter manhado os caras, velho. Hein, galera? Então é isso aí. Domingão, galera. Eu vou tentar fazer. Hoje é sexta-feira. Esse videozão aqui é sexta. Domingão eu vou tentar fazer um video ao vivo pra vocês, tá? Lá no Cacareca, lá na Xincana, que vai ter. Vai ser muito massa, velho. Eu acho que vai ser muito bom. Então, se a gente tiver de boa lá, cola lá. Não, balança mais aí, Gordinho. Pau do gordo. Quando não caga na entrada, caga na saída. Deixa eu te falar um negócio assim. Então o videozão de hoje é esse. Curtimos com várias pessoas aí. Fomos lá no pé. Fomos lá no Mocinho. Mocinho foi o que nós moeiou mais top, velho. Porque o Mocinho não tomou bem, então nós moeiou bem com gosto mesmo, sabe? Então é isso aí, galera. Tamo aqui com o Gordinho aqui, ó. Você fez um consórcio, então, não peça a barba? É... Gilete tá me patrocinando. Tá certo, velho. Olha lá pra você ver. Então é isso aí, galera. Já deixa o like aí, você que não deixou. Já se inscreve no canal. Manda pro seu chegado aí que gosta de carro. E tamo junto. E até a próxima. Bora lá! E aí Basta! E aí